Vamos falar de outro caso de absolvição? O empresário Tiago Brenan foi absolvido da condenação de oito anos de prisão por estupro. O caso aconteceu em 2022, quando ele teria forçado uma relação sexual sem preservativo com uma massagista. Ele foi condenado em janeiro de 2024 e a Justiça tinha determinado pagamento de uma indenização no valor de R$ 50 mil. A defesa do empresário ainda recorre de outra condenação, que já teve o tempo reduzido em dois anos pela Justiça. A defesa, que representa as vítimas de Tiago Brenan, informou à CNN que advogados entrarão com recurso para que, abre aspas, a Justiça seja restabelecida, fecha aspas. O empresário vai continuar preso porque cumpre pena por outras condenações.